Oi galera, desculpa eu tô gravando aqui já no meio do vídeo já Quando é gravado ali, vocês vão sacar isso aqui, bonita Mas bora ver o que vai dar aqui Ingenial Vai, vai, seio Mas tô morrendo Primeira vez me pegar meu seio no lugar Mais um bora de novo, chegando na classe 20 da, mais 20, é 20 da Bibi Mais um bora lá né Vou tentar ficar na classe máxima Que é cima da manhã Essa fase aqui ó Eu fico jogando Muito bom com a Bibi É possível jogar com a Bibi Ou com o Frank Ou Frank não, ou com o Bull Tirei de perto Muito bom Arremata Ai 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 Se inscreva, deixa o like e ativa o sininho Ha 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 Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Meu Deus sai Ah tá Mano, tô ruim agora A equipe assim, ganhada Que é ruim Puxadão, ruxadão, ruxadão Cheguei no combate então Vai, puxadão, ruxadão, ruxadão Cheguei aqui no combate então Onde é que vai voltar? Mas vai a ganhar Vai ser difícil mas não vai ganhar Vai ser difícil mas não vai ganhar Eu vim, eu vim, já Falei Pois era só isso mesmo Deixar o vídeo muito grande não Falou